Olá, muito obrigada por assistir essa aula. O tema dela é meditação, que é um assunto que a gente já falou bastante sobre a importância da meditação, tanto para você como para o seu paciente, para a grande maioria dos seus pacientes, se não todos eles. E a gente sabe que tem essa crença limitante sobre a meditação, que as pessoas falam que meditar é muito difícil, que precisa ser um monge, que é difícil ficar sem fazer nada. Então a ideia nossa foi criar um quadro, que vai se chamar Sábado Grato, para mostrar um pouquinho de como é fácil meditar e trazer isso na sua prática e na prática dos seus pacientes. A gente escolheu a gratidão por vários motivos, mas a gente sabe que ao longo dos séculos, talvez milênios, a humanidade vem contaminando o planeta com insatisfação, reclamação, por causa de medo, inseguranças, de vaidade. E isso talvez seja a nossa maior pandemia, né? E uma coisa que pode combater tudo isso é a gratidão, é a gente ter gratidão no nosso coração e dizer gratidão, espalhar a gratidão, trazer a gratidão para a nossa vida. E a gente acha que eu e o Felipe, né? Quando eu falo a gente, sou eu e o Felipe, meu marido, que a meditação guiada ainda é a mais fácil, a mais prática de trazer. Então a gente vai trazer um tema ligado à gratidão todo sábado e fazer com vocês aqui o tempo de um story, né? Vamos usar o Instagram a nosso favor. E você pode só fazer com a gente ou repetir com os seus pacientes durante a semana. Pode copiar, igualzinho a gente vai falar aqui, fazer aqui na sua clínica, no seu consultório, nos seus atendimentos durante aquela semana. Quando a gente vai aplicar, né? Indo falar, fazer uma meditação guiada, a gente não fala palavras negativas, sentenças negativas e frases com não. Por exemplo, não pense nos seus problemas. Ou então até, ai, deixe os seus problemas para fora. O que você falou para a pessoa? Problemas. Então a gente só fala palavras positivas, só traz o que a gente realmente quer que a pessoa pense. Então observe bastante isso aqui no nosso processo. Você vai fazer de olhos fechados essa daqui, esse nosso processo vai ser de olhos fechados. E a gratidão, ela está ligada ao chakra cardíaco, que se localiza aqui na frente do nosso osso externo. Então, ou você pode sugerir para o seu paciente fazer uma posição com as mãos, que estimula esse chakra, né? Que estimule esse chakra, que são os mudras ou mudras. Então mudar, deixar o chakra cardíaco é esse daqui, você pode deixar as duas mãos relaxadas ao longo do corpo, ou deixar uma relaxada e a outra trazer aqui para frente do cardíaco mesmo, tanto faz a mão. Ou você pode fazer a flor de lótus, que é unir os polegares e aqui o mindinho e abrir os outros dedos e trazer aqui para o coração. Ou só relaxar mesmo as suas mãos no peito. Outra coisa que a gente sabe sobre a nossa respiração, ligada ao sistema nervoso autônomo, é que para a gente ter esse estímulo do parasimpático, a gente precisa respirar, respirar devagar, e que quanto maior o tempo expiratório, mais relaxante a prática será. A gente trabalha então com o triplo do tempo da expiração em relação a índice. Então a gente vai fazer aqui dois tempos de inspiração para seis de expiração. Então assim. Pode fazer biquinho, pode respirar com a boca aberta, fazendo barulho de mar. Isso é livre, como você preferir trabalhar com o seu paciente. A gente trouxe aqui nesse Instagram, a gente tem esse Insta, né? Fisintegrativa, para falar sobre temas teóricos, trazer conteúdo denso para fisioterapeutas que queiram trabalhar com saúde integrativa. E não pense que isso aqui é algo diferente disso. A meditação, ela é sim algo importante para a cura do seu paciente. Então não adianta também só saber e não praticar. Então a gente vai trazer isso para vocês todos os sábados. E espero vocês com a gente toda manhã. Não vai ser ao vivo todas as manhãs. A gente não quer que você tenha esse compromisso de hora marcada. Porque isso não funciona sempre para todo mundo aqui nessa vida louca. Mas a gente sabe que você dá sim uma olhadinha no seu Insta todos os sábados. Então na hora que você fizer isso, você vai ver os stories. E aí você simplesmente relaxa um pouquinho o seu celular no seu sofá, na sua cama, onde você estiver. Põe a sua mão no coração e faz com a gente o exercício. Então agora, somente hoje, a gente vai fazer um pedacinho ao vivo. Só para você ver como vai ser. Mas você pode, já sabendo o que vai ser, acender uma velhinha como eu fiz, acender um incenso ou colocar uma música ambiente bem tranquila. E você vai então agora fechar os seus olhos, relaxar as suas mãos ou no coração, ou pode ficar como eu. E vai entregar o seu corpo físico para o ambiente onde ele está. Se for no sofá, arruma um lugar para apoiar a sua cabeça, ou pode deixar a cabeça e o pescoço ativo. Vai relaxar o seu tronco, suas pernas. Se for na cama, pode relaxar os braços ao longo da cama, ou deixar as mãos no coração. Mas solte bem suas pernas, a sua coluna. Relaxe sua cabeça e seu pescoço. Comece então a respiração. A respiração é mais livre, porém a expiração é mais controlada para ela ficar longa. Inspire e solte o ar bastantão, até esvaziar todinho o seu tórax. Sinta que quando o ar vai saindo, você vai ficando ainda mais tranquilo e relaxado. E agora comece a perceber o ar entrando no seu corpo, comece a perceber seu coração batendo, comece a perceber a sua energia nas pontas dos seus dedos e comece a sentir a gratidão pela vida. somente pelo ato de viver. Deixe essa gratidão tomar conta do seu corpo, da sua corrente sanguínea. E comece a perceber que tudo isso é uma grande engrenagem. Agradeça pelos seus órgãos e vísceras, pelos seus sistemas. E comece a perceber que tudo isso funciona graças à nossa unidade da vida, que é a célula. Note quantas células você tem, o quanto você foi agraciado, como elas funcionam bem, o quão maravilhoso foi a criação divina da vida. Observe a vida em cada célula. E deixe essa gratidão se espalhar por você. E você vai perceber que essa gratidão está mais localizada aqui no peito, no chácara cardíaco. E você começa a perceber que essa gratidão que está no seu corpo todo, atravessa esse chácara cardíaco e explode para todo o ambiente. E espalhando-se para a sua família, para a sua casa, para o seu quarteirão, para toda a cidade, para todo o planeta. Pode relaxar as suas mãos, trazendo ao peito, se ainda não estava, e abrindo os seus olhos. Viu como é simples, como é fácil. Parabéns pela prática de hoje e espero você sábado que vem. Namastê. Música 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 Música